Para nós do grupo Joaquim Oliveira e os demais empreendedores do Shopping Pelotas, é um enorme prazer estar aqui hoje para poder abrir as portas do Shopping para toda a população de Pelotas e da região. Sabemos que a população e os consumidores da região esperam por esse momento ansiosamente. O nosso compromisso é superar as expectativas dessas pessoas que já estão aqui se acumulando para poder entrar, conhecer, passear, se divertir e fazer alguma compra no Shopping, nas lojas que vão oferecer diversas opções de compra de entretenimento para todos. Finalmente, hoje abrimos as portas do Shopping Pelotas. Convidamos a toda a comunidade a vir desfrutar desse belo equipamento que hoje entregamos ao município. Os nossos horários de funcionamento serão das 10h às 10h, senualmente de segunda a sábado, e aos domingos abriremos às 11h. O equipamento ficou muito bonito. Convido a todos que venham conhecer, desfrutar dessa bela estrutura que hoje Pelotas dispõe, com cinemas, com restaurantes, terminais bancários, lotérica, lojas esportivas, roupas, alimentação. Então, um equipamento completo, como Pelotas merece, já há muito tempo. Obrigado.